Abreu dos céus, abrirei as portas que eu não sorriré, abrirei as portas que eu não sorriré, abrirei as portas e abre sem temor que eu quero encontrar com o nosso Senhor. Eu quero encontrar com Nossa Senhora Abre essa porta e abre sem demor Eu quero encontrar com Nossa Senhora Eu quero encontrar com Nossa Senhora Vós abrir as portas e amanhã vencer Eu quero encontrar com Meu Senhor São Pedro Eu quero encontrar com Meu Senhor São Pedro Meu Senhor São Pedro, chaveiro do céu Vós abrir as portas que eu não sorriré Vós abrir as portas que eu não sorriré Ana e Maria, Jesus e Joaquim Na hora da morte, vós lembrai de mim Na hora da morte, vós lembrai de mim Meu Senhor São Pedro, chaveiro do céu Vós abrir as portas que eu não sorriré Vós abrir as portas que eu não sorriré Ofereço esse bendito ao Senhor que está na cruz Meu Senhor São Pedro, para sempre amém, Jesus Meu Senhor São Pedro, para sempre amém, Jesus Meu Senhor São Pedro, chaveiro do céu Vós abrir as portas que eu não sorriré Vós abrir as portas que eu não sorriré Viva São Pedro, viva, 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 Viva Viva, 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 Viva